Ethan, é a sua culpa. Por que você não me obedeceu, caralho? Por que você não podia simplesmente me cair? Escute! E aí, tudo bom? Prazer, meu nome é Brianna Nasck. E hoje a gente tá aqui pra jogar mais um episódio de Life is Strange – True Colors. No último episódio, a gente embarcou no mundo do RPG que a Seth preparou pro Ethan poder resgatar um pouco da sua alegria do prazer de estar aqui, depois de todas as tragédias que a gente enfrentou nesse último jogo. A gente conseguiu passear pela cidade, descobrir diversos segredos, resolver diversos mistérios, enfrentar alguns monstros. E agora, Ethan conseguiu ter a sua espada celeste, com todos os cristais mágicos. E nós embarcamos no seu sentimento de felicidade, entrando no seu mundo da imaginação. Bora ver o que a gente vai enfrentar juntos? Então lembra que se você curtiu essa gameplay, você pode curtir, se inscrever e comentar o que você tá achando. Essa é uma das melhores formas gratuitas de apoiar a continuidade e crescimento do nosso canal, pra você poder continuar vendo gameplays incríveis como essa. E a gente começa a nossa gameplay aqui, já com o cântico da nossa barda, né? Monstros, se preparem! A profecia cumprida! A profecia cumprida até o final, agora Thanos' might is unsurpassada! Pensada maníaca! Meu Deus, gente... O inimigo... Ai, credo, eu tô toda arrepiada. Grávios! Mestre dos Mortos! Senhor do Submundo! Senhor do Submundo! Eu deveria ter conhecido que o Reino Tabor era você todo mundo! Vocês fãs! Você tem recolhido as jewels que eu preciso e trouxe-as para mim! Ah, encorajar o Thanos. E vamos de barbarização, gente! Tô nervosa! Ai, eu tô com medo! Eu tô com medo, vai! Tá. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Vamos começar comigo... Uma magia... Fuga, Serenata de Cura, Cântico do Despertar. Eu nem lembro o que faz o Cântico do Despertar. Deixa eu voltar... Olha que legal! O layout, tipo assim, bem... De... De... De RPG mesmo. Eu vou até aproveitar, gente. Eu vou ajustar a minha câmera. Então, bora começar atacando! Dissonância Horrenda. Nossa! A gente já macetou bem macetado, hein? Atacar. Ataque de fúria. Uou! Vai ter fogo. Ai, não acredito. Botou fogo na gente? Nossa, ele deu muito dano. Eu acho que eu vou usar um pergaminho de cura. Eu tenho vários. E a gente tá precisando de uma curinha. Legal. Utilizamos uma cura. Eu acho que a gente pode atacar com o acorde desafinado. Dando um danão na boca dele. Ele tem magia também? Explosão de fogo. Fire Blast! Sorry. Worth it. Ring of Fire! Ah, crap! Vai dar dano em todo mundo, né? Todo mundo tomou... Nossa, o que aconteceu com ele? É... Vantagem. Eu acho que a gente pode fazer um pergaminho de cura que tira todos os efeitos negativos. A gente tinha uns três, se eu não me engano. Retirou. Boa. E a gente poderia até fazer... A gente já usou um desse. Vamos atacar com a lâmina ardente. Boa. Eu acho que ele vai ficar até com um status negativo. É... Magia. Que magia que a gente tem? Serenata de cura. Cântico do despertar. O que significa cântico? Fuga. Fuga. Ah, eu dou bônus depois pra ele. Eu subito a fúria do inferno! Morte para todos que me defiam! Eita! Super damage? Cursar esse fogo! A gente tomou um daninho aqui. Agora ele pode atacar com... Ela vai... Ah, eu acho que ela pode fazer um... É... Calma aí. Uma magia. Serenata de cura. Legal. Aí o Tanner pode dar um super ataque com... A... Lâmina ardente. Que tem um dano extra, né? Ah, ele me jogou um danão! Ele tava com status negativos, né? Que ele pegava a coisa. A gente pode usar o pergaminho da vantagem. Aí a gente tem mais um status, ó. Ahn... O Tanner vai usar um super ataque. Que é o... Lâmina ardente. Burning blade! Call! E a... Ali vai poder usar cura. Que é o... Eu acho que eu vou usar o Serenata de cura. A gente tá precisando de um pouquinho de cura, né? Vou sentir que sim. Ah, agora a gente começa de novo. Mais um ataque. Porque a gente tinha usado... O pergaminho de... Vantagem. Apunhala ele todo, ó. E a Hálidos vai poder atacar ele com o quê? Acorde desafinado. Chama a vulcânica. Chama a vulcânica. Ai, botou o status de code. Ele tá pegando dano de fogo. Não tem problema. A gente vai acabar com ele agora. Escudo de coragem? O que será que... Será que ele aguenta dano? Eu quero porrada. Atacar ele com a Lâmina ardente. Matou! Nossa, que legal, gente! Explodiu! Tomara que ele tenha gastado tudo e tenha uma versão 2 dele. Nós fizemos! Eu não acredito que aconteceu o que aconteceu! Épico! Esse último combate foi épico! Sim, mas a melhor parte foi a encontrar... Som de sirene? Ah, ele tá ouvindo a explosão. Muita dor. Muita tristeza. S***! Gabe tá morto! Gabe tá morto por causa de mim! É a minha culpa! Eu matou o Gabe! 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 E agora, Ethan? Bola pra frente! Ethan! Calma! 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 Não foi sua culpa! Foi culpa deles que explodiram as pedras velhas lá! Não foi. E aí, Charlotte, só maravilhosa. Eu também. Ela tá cansada de se manter forte, né? Não tem como, gente. Uma situação muito difícil. A gente entende, você tá passando por muita coisa. Vem mesmo? Ela tá com ódio. Eita, ela tá com ódio, gente. Ai, deixa eu ver. Heroína, cara, muito obrigada. Você foi incrível. Barda digna de premiação pela atuação. Valeu, você também foi demais, sabia? Ai, ai. Olha o Ducky. Prezada Alex, que evento maravilhoso. Estou muito feliz de ter participado do jogo de RPG ao vivo hoje. Me lembrou dos meus dias de teatro. Já contei que interpretei um papel na Falstaff, na releitura da minha escola, que fez em Os Alegres Comadres de Windsor. Com a devida dose líquida, talvez um dia eu relembre alguns versos. E obrigado por me incluir nas festividades. A distração foi muito boa. Enfim, aproveite e ser o primeiro festival da primavera. Ainda me lembra do meu primeiro, como se fosse ontem. Atenciosamente. Reginald Mekala. Eu acho engraçado como ele fala, como se estivesse numa... Envia numa carta, né? Alguém sabe quanto tempo vai durar o jogo, o teatro? Ainda dá tempo de entrar? Parece mais divertido. Foi mal, cara. Já estamos avançados agora. Mas divirtas, que vacilo, quem sabe na próxima. Ai, que fofinha. Muitas pessoas querendo participar. Mas, acho que a gente precisa de... Escultura inocente. Há quase uma inocência sobre essa. Eu pergunto o que está dizendo. Acho que a gente vai ter que se conectar com a energia dela, com os sentimentos dela. E ver as coisas pelo olhar dela. Muita culpa. O que ela está sentindo, Alex? O que ela está vendo? O mundo deve ter outra perspectiva pelos sentimentos dela. Está tudo desmoronando ao redor dela. Ela não tem controle sobre nada. A vida que ela achou que ela tinha, não existe mais. E ela está se sentindo abafada. Pressionada. Sozinha? Pressionada. 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 Ela culpou o Gabe também por ter a deixado sozinha. Ela tá com ódio porque ela se abriu pra uma nova pessoa e essa pessoa se foi. É tudo sua culpa, Alex. Todo mundo te adora, mas eu não consigo olhar pra você sem pensar em como tudo desandou desde que você entrou na minha vida. Ela tá colocando a culpa em todo mundo. Ela tá com ódio de todo mundo. Ryan, é tudo sua culpa. Você era o melhor para proteger a gente, mas você não fez nada. Ela culpa o Ryan também. Que difícil. Ela tá com raiva de todo mundo, mas não é só isso. Com mais alguma coisa. Eu acho que talvez ela tenha ódio de si mesma. Qual é o meu problema? Eu não posso me sentir assim. Quando foi que eu criei um monstro de merda? Ela tem ódio de si mesma também. Não é apenas ódio de todo mundo. Ah, ela tá com ódio do Ethan. Ethan, é sua culpa. Por que você não me obedeceu, caralho? Por que você não podia... 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 Ela tá com ódio do Ethan também. E ela não consegue ser sincera com isso. Você não é uma mãe ruim. Esperanto. Aaaaaaah! Charlotte... I... Hate... My son, Alex. He's sweet. And he's creative. And he's the most important thing in the entire universe to me. e eu odeio ele por tanto tempo foi apenas eu e ele foi muito tempo para aprender a ser ok com isso e eu foi mas então Gabe eu posso lidar com com o Ryan ou você ou até Gabe mas Ethan odiar o próprio filho não é um sentimento fácil de lidar seus sentimentos importam o que você sentiu faz mais sentido do que você pensa caramba que pesado será que eu deveria retirar a raiva dela gente será que isso realmente é o caminho eu posso fazer eu posso tirar a raiva dela eu posso tirar o que isso faria comigo o que isso faria comigo e mesmo se eu puder eu posso eu posso será será ah eu vou ter que agora a opção de retirar a raiva ou não fazer nada a minha questão com tudo isso gente é que eu sinto que a raiva também é um processo de luto então eu olhando pra minha própria história eu acho que lidar com o sentimento de ódio no processo de luto foi importante também gente foi importante pra eu amadurecer foi importante pra eu valorizar outros aspectos da vida ao redor de mim foi importante pra eu também encontrar paz nesse processo em tudo que eu vivi então por mais que seja difícil eu vou escolher fazer nada porque eu acho que ela tem direito de sentir as emoções que ela precisa de sentir e eu não acho que é certo eu retirar o sentimento de alguém dessa forma vocês me entendem? espero que vocês não me agem uma pessoa ruim coloca nos comentários o que vocês fariam nessa situação se fosse vocês porque eu vou escolher não fazer nada é consolar também acho que faz sentido essa explosão dela surgir por ela abafar tanto esses sentimentos ao invés de lidar com esses sentimentos né gente bem estranho como todo mundo entra no meu apartamento assim né imagina se eu tenho um um consolo enorme no meio da sala é um assunto particular honestly eu acho que ela quer que me manter o que aconteceu entre nós desculpando 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 que o USB stick revelou todo o Typhon secreto desculpando não ainda mas Alex ai meu Deus tô sentindo que vai ser um momento difícil pra gente ouvir essa ligação do Gabe obrigada gente tipo in safety Mac it's me fuck off chin yeah yeah okay just listen I need you to call off the explosion Ethan's in the blast radius shit he could get killed what the hell is wrong with you he snuck off we're up here right now trying to find him Mac please alright I'm on it we'll hold the blasts fuck you can't imagine the headaches this will create for me thanks Mac whatever just doing my job isso prova que o Mac recebeu a ligação mas que alguém mandou continuar com a explosão to be the good good guy you okay we're taking these fuckers down this USB stick has what I need time to dig through it we're going to get them for you Gabe a gente vai pegar ele por você Gabe a set tatty não não valia a vida dele e eu acho que a mineradora toda essa situação que a gente tá passando com a mineradora faz com a gente lembrar como grandes corporações colocam o lucro acima da vida aqui no Brasil o que a gente mais tem de exemplos como esse infelizmente são diversos a gente tem a questão da Vale com toda a tragédia que a gente teve com o rompimento da barragem e com tudo que aconteceu com corpos que até hoje não foram encontrados e que hoje eles estão até processando as famílias que eles ajudaram de uma situação completamente absurda a gente tem outras mineradoras inclusive que fizeram coletas em uma região se eu não me engano lá em Porto Alegre eu acho que isso aconteceu onde um bairros inteiros foram interditados pelo risco de simplesmente caírem abaixo porque a empresa acabou coletando material nessa região e desestabilizou o solo podendo fazer com que as casas venham abaixo a qualquer momento então eu acho que esse jogo eu acho que esse jogo nos ajuda a lembrar exatamente sobre esse grande problema que a gente tem na sociedade enquanto uma sociedade capitalista aonde o lucro vem acima da vida e hoje a gente está coletando os resultados disso as fumaças que a gente tem a falta de qualidade da nossa água a falta de nossa qualidade de vida muitas vezes está atrelada a grandes acionistas que estão aumentando o seu lucro enquanto a gente está deixando de viver que é um exemplo maior do que isso do que as casas de apostas que estão conseguindo lucrar bilhões com o vício com a destruição de famílias com a perca de patrimônios de pessoas que estão sendo condicionadas a esse impulso de um algoritmo e de um jogo que é feito pra te fazer ficar completamente viciado e perder tudo que você tem é um jogo mas tem muitas coisas da vida real por aqui gente iPhone aí que tem todo o mapa do local a cerveja caixinha de comida japonesa bora entrar no 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 notebook as 20 e 41 foi a ligação que o Gabe fez as 20 e 43 sede da Typhon o We need to postpone. Lena? Haven is your site, Diane, and therefore this is your decision. I know I don't need to remind you of the stakes. Someone could be hurt. Or killed. We've been over this. Anyone up there has disregarded posted notices and accepted full liability. We're talking about a child. I'm just asking for one day. If you postpone tonight's scheduled blast, you put Rhea in jeopardy. That puts the whole company in jeopardy. Is that what you want? No. Then do the math and make the right call. Email me when it's done. I will. What the hell is Rhea? Must have been pretty damn important. Maybe Diane says more about it in her email. Maybe. Let me see if I can find it. O que é a Rhea? Essas são as chamadas, né? Vamos ver nos e-mails dela. Who would have thought getting away with murder would be so... Bureaucratic. Dia 6 do 4. Who would have thought getting away with murder would be so... Bureaucratic. Para a Diana, gostaria de lhe informar que definimos uma data para a inspeção das suas instalações. Leia cuidadosamente as informações abaixo. Ligaremos nos próximos dias para confirmar detalhes. Poço de escavação desativado. Data de inspeção 30 do 4 de 2019. Rota de inspeção. Desceremos pelo poço fechado para averiguar se a Typhon tomou as devidas precauções para estabilizar a região colapsada. And I thought above ground mining was terrifying. Seu procedimento adequado para o fechamento dos poços foi realizado. Poço de urânio em atividade. Protocolo de inspeção. Who would have thought getting away with murder would be too bad money can't fix all of Typhoon's problems. Apresada Diana, lamentamos pelos problemas que você está tendo com seu caminhão de transporte. Conversei com algumas pessoas sobre o conserto disso dos freios, mas considerando a futura expansão, achei melhor adquirir um equipamento novo. Você receberá um caminhão de transporte 789D. Acredito que ele será suficiente para dois poços. Os meninos da BAT disseram que ele deve estar aí na semana que vem. Como se já fosse certeza. Programa de capacitação executiva recebido dia 30 do 4, alguns dias depois da morte dele. Apresada Diana, tendo em vista a nossa última conversa, tomei a liberdade de dar prosseguimento à sua candidatura ao nosso programa de capacitação executiva. Daremos os procedimentos à sua candidatura assim que o incidente em Haven, que estiver completamente sanado. Operação de hoje à noite, Jacob e Diana Clark. Eu te avisei, Helena, eu te avisei, caralho. Ninguém notou a Rhea, a Rhea como você queria. E agora uma pessoa morreu. Acho bom você ter um plano, porque eu não vou me dar mal nessa história. Não sozinha, pelo menos. Resposta recebida dia 28 às 4, Clark e Janita. Enviado em 28 do 4 às 21h42. É perfeitamente compreensível que você esteja aborrecida e comovida com o acidente inevitável de hoje. Sendo assim, estou disposta a ignorar esse momento de descontrole. Ligarei amanhã de manhã para combinarmos os próximos passos. Sugiro que você descansa bem. Será que, tipo, eles estavam fazendo alguma outra coisa? Não estou entendendo. Parece que um monte está ficando nesses inspeções. Olá, Diana. Gostaria de parabenizá-lo pelos seus esforços no plano de expansão de Haven Springs. Acabo de receber informação de que as inspeções realizadas foram um sucesso. Pode comemorar, porque você merece. O último passo é a votação. Fiquei sabendo que seu progresso com os moradores foi excelente. Patrocinar o Festival de Primavera foi uma ideia brilhante. Bom trabalho. Nosso projeto está na reta final. Bora ouvir, então, a ligação feita do dia seguinte, às 29h04. Parece que tinha algo escondido. Não foi morto ontem por uma decisão que você fez. Eu acho que... Eu seria muito cuidadoso com o que você diz depois. Quem você acha que é mais à risco aqui? Me ou você? Excuse me? Agora, of course, nós somos todos convidados para helping você make it through this difícil period. Nós não queremos ver ninguém que se escapou por um avião de um accidente, certo? Right. Então você e eu são alunos. Quem mais conhece que eram pessoas em mãos? Justi o meu avião, Mac. Ele foi o meu avião de Distress Callu-se antes que eu contactei você. Do você truste ele? Essa Lena é uma maldita, mas a gente não pode tirar a responsabilidade da Diana nisso tudo. Ela aceitou ser coagida também, gente. Ah, eles colocaram um investigador para a pessoa saber tudo sobre a vida do Mac. Eles colocaram um investigador em cima do Mac para saber todos os passos dele. Tifon Mining, this is Diane. Hello, Diane. My name is Rory Praha. I'm a journalist with the Rocky Mountain Gazette. We'll be printing a story on last night's accident in the paper tomorrow. Would you like to provide a comment? Yes, I would. Last night's accident was tragic and made all the more unfortunate by the fact that it could have been avoided with a simple phone call. A simple phone call? Can you speak more about that? Of course. Tifon always has a safety manager on duty. One quick call from Mr. Chen to our 24-hour emergency line would have alerted us that there were people in the danger zone, and we could have reacted accordingly and stopped the blasts. Are other Haven citizens in danger of meeting the same fate as Gabe Chen? Absolutely not. As long as you heed the warning signs, you will be safe. And if you ever do find yourself in an emergency, that's what our emergency line is for. There's no danger whatsoever. All right. We'll be sure to include your comments. Thanks for giving me your time, Diane. Have a nice day. I almost stopped listening to that. Same. Departamento de polícia. Diane, it's, uh, it's Jason. Hello, deputy. You have good news for me? I suppose I do. You are officially cleared to continue regular operation. The county no longer considers your pit an active crime scene. Well, that's a huge relief. Now, to be clear, the investigation is still open and active. Typhon hasn't been cleared of anything yet. Sure, I understand. But can we start mining again? Yes, you can start mining again. Is there anything else? Nope. No, that's it. Well, thanks for the call. Yeah, no problem. Take care, Diane. You too. Seems a lot easier to get away with murder than you'd hope. I'm so happy to get away with murder than you'd hope. I'm so happy to get away with murder than you. Oh, hey, Joe. How are you? I'm good. I'm doing real good. So I have a pretty good list of candidates to go over with you. Looks like I've got 40 names. Great work. When can we go over it? Hey, Diane? Can I be candid for a moment? Please. It's just... Well, we've all been following the news and... I don't know. After that accident... Joe? I just want to be sure there really are positions waiting for these people. There's nothing to worry about. If you have qualified candidates to show me, I have jobs to offer them. Glad to hear it. You free Tuesday afternoon? Around three? Sure. Great. Looking forward to it. Me too. See you later, Joe. I hope Typhon has a nice severance package. Isso é groto. Bora ouvir as outras ligações, gente. This is ACFC. How can I feed you? Is the good pickings chicken thing still going on? It sure is. Max, let me give you a large order of the spicy nuggets. Excellent choice. Then would you like the biscuits and curvy or the mashed potatoes you have made? Mayflower, but Sally, how can I help you? Hey, babe, it's me. Mac! Hey! What's up? I'm not going to believe what J-Man did this morning with some of the new dad. Hey, so I'm not sure about this part here. Shh, it's Mac. Is that Gabe? Hey, Mac? Can we talk later? I'm kind of busy. Busy? How? Let's hang out when you get off. Okay? Hold up. Why is Gabe there? Okay. Talk soon. I love you. I love you. Oh, Mac. Hi, Belt Plumbing. How can I help you? Hi. I'm, uh, I'm of Typhon Mining. I think we had one of your plumbers up here last week. Typhon Mining. Uh, give me just one second to check our records. Yes, I have a record of a service call regarding some sewage backup. Yeah, yeah, that's... Yeah, so, um... I don't think it's fixed. The field report I have says that the issue was diagnosed and solved. Can you describe what you're seeing? Oh, uh, you know, I really can't. Look, can you just send someone? I'll have someone out to you later this afternoon. Great. Have a nice day. Yeah, I doubt it. Nasty. Typhon Mining, this is Diane. Hi, Diane. It's Rose, down at Town Hall. Hey, Rose. How are you? Oh, I'm busy as a bee this time of year. You have a second? Some folks have come in here with some questions about the expansion and all that. I was hoping you could give me some answers to pass along to them. I'll do my best. What are the questions? Let's see here. Okay, first question. How many jobs do you expect to create by opening a second pit? We'll be starting with 25 new positions, but that number is expected to grow to 45 within the first year. Oh, give me just a moment here to jot that down. Alrighty, next up. A number of questions regarding risks for pollution. Water, air quality, etc., etc. Anything you can offer there? You know, let me pass that on to our Environmental Outreach Department. They'll get back to you with all the relevant fact and figures. Oh, sure, sure. No problem at all. And last one. They want to know if there will be more mining vehicles driving through town. Yes, we will be increasing our transportation needs somewhat with the expansion. But to minimize disturbance, we plan to direct drivers to stick to approved trucking routes. And of course, never after 6 o'clock. Never after 6. Thanks so much, Diane. That's all I have for you right now. My pleasure. Typhon Mining, this is Brandon. Hello. I'm calling from the Department of Land and Resources to confirm the inspection set for next week. Yeah, let me grab Diane for you. Thanks. This is Diane. Hi, Diane. I'm calling to confirm inspections. Yes. Did you have a chance to look over the email I sent? I did. Everything looks great. Glad to hear it. I'll see you Thursday then. Mm-hmm. Have a good one. You too. There must be a lot of writing on these inspections. Yeah, a gente leu tudo aqui, né? It seems like a lot is hanging on these inspections. Inspecções, como se fala? O que a ré... Mas não tem mais nada pra gente fazer. A gente não ouviu tudo? Diana ligou para a sede para discutir alguma coisa chamada réia. Isso é o e-mail que Diane mencionou. Então, o que é a réia? Ah, vou tá. A gente ainda tem que fazer alguma coisa aqui. Quem pensaria de conseguir... Typhon Mining, isso é Diane. Olá, Diane. Typhon Mining, isso é Typhon Mining. Diane? Oh, ei, Joe. Como você está? Eu estou bem. Lena. Olá, Diane. É seguro de assumir que você tem suas emoções sob controle? Minhas emoções? Alguém foi morta ontem pela noite por causa de uma decisão que você fez. Eu acho... Eu estaria muito cuidada com o que você diz no próximo. Quem você acha que está mais em risco aqui? Eu ou você? Desculpe? Agora, claro, nós estamos todos comitados a ajudar você a fazer isso através desse período difícil. Nós não queremos ver ninguém ser escutado por um ato inaventável. A gente leu os e-mails. Eu pensava que se morrer com o murder seria... A gente leu todos esses e-mails. Isso é o que... Parece que um loto está se sentindo nesses inspecções. Eu vou garantir o que o Typhon estava se sentindo. Essa é a e-mail Diane. Raya se sentiu indetetível. Havia um segundo golpe na noite? Raya aconteceu sem ninguém notar. O que a Lina disse? Sem o brilhante de um brilhante, o Rayo seria descobrido? Caramba! O brilhante que matou o Gabe era apenas um cobertor para outra explosão? É isso que parece! Então, onde foi essa segunda explosão? Arquivos. Assunto... O nome do Mac real é John. John McCartmick, Mac Loudon. O monitoramento de residência do investigado começou às 9h30. O investigado permaneceu oculto até às 13h, quando foi ao banheiro. O investigado saiu de casa às 20h. Foi seguido até a dispensório e então volta para casa, onde permaneceu pelo período restante do monitoramento. permaneceu um pouco menos de uma hora, o comportamento do investigado é compatível com o diagnóstico de depressão. O investigado foi a seguir até o velório e depois foi a florectura eléter. O investigado teve um desentendimento com a namorada, então foi visto conversando com uma mulher identificada como Alex Chen. Eles viram isso? O investigado demonstrou um comportamento errádico, mas ficou aparentemente mais calmo depois da conversa. risco de fuga persistente. Relatório número horário 21h32. Foi. Local, transporte, NA, autorização, equipe presente, uma equipe ferida, zero. Caso haja algum relator, explosivos armados, 12, explosivos detonados, 12. Assinatura inelegível, data 28 do 4. Cia, monitoramento, explosão, codinome, Kionis. Explosivos 20, 20, explodiram. Isso é Rhea. F***. Essa mapa é muito pequena para saber onde está. Eu preciso de uma mapa. que é o site do 2008 Typhoon mine collapse. Mas... Não foi nessa mina onde o Jed salvou os mineradores? O que poderia estar lá que é tão importante para eles? Estranho. Typhoon just had to pass um monte de inspecções no site antigo. Não, não? Não, não? Sim, então? Então, eu não acho que eles estavam estando arrastando algo. Eles estavam enterrando alguma coisa. aí tem coisa, viu, gente? Alex escolheu Ryan para distrair a Diane. Alex não interferiu na raiva de Charlotte. Alex deixou Diane triste. Deixou a Diane com raiva. Alex não colocou o disco para tocar. Alex arrancou algumas ervas daninhas do terraço. Ethan e Alex nunca foram nocauteados lutando. O troll foi vencido com pó mágico. A serpente foi colocada para dormir. Seth ajudou Alex a descobrir o que Typhoon estava tramando. Seth saiu com raiva do apartamento? Por que a Seth sairia com raiva do apartamento? Boa pergunta, né? Por que ela sairia com raiva do apartamento? Eu não entendi. O rei tambor foi eliminado na batalha final. Descobriu a demência de Eleanor. Riley não sabe da doença de Eleanor. Como que a Riley não sabe da doença, gente? Eu queria ter ajudado a Riley saber da doença da Eleanor. O que eu poderia ter feito de diferente para ela saber? Eu procurei tudo ali no escritório. É... Ah, se eu absorver a raiva da Charlotte eu podia brigar com ele. Isso faz sentido. Alex ajudou o estudante a concentrar no trabalho dela. Alex solucionou a charada. Alex ajudaram o Ferreiro. Pô, eu fiquei frustrada com essa coisa aqui da Riley, gente. Eu fiquei realmente frustrada. Eu queria que a Riley soubesse da doença da Eleanor. Que cocô! Não gostei. Não gostei. Não dá sempre para fazer a gameplay perfeita, né, gente? A gente faz o melhor que pode. Então eu vou deixando esse episódio por aqui e a gente vai se encontrar no próximo episódio para começar esse próximo capítulo juntos, tá bom? Espero que você esteja curtindo. Lembra de curtir, comentar e se inscrever no canal para nos ajudar. E claro, você pode se tornar membro por apenas R$1,99 ao mês. Clique no primeiro link para saber mais detalhes e todos os benefícios que você consegue em apanhar o nosso canal e continuar vivo. Dois beijos para quem quiser e até a próxima. Tchau, tchau!